Bem amigos, muito bem-vindo ao Jardim do Ceridó Novamente, mais uma passada Vou dar aqui uma rodada aqui por dentro Só pra mostrar pra vocês Tirar umas imagens aéreas aqui Tirar aqui à esquerda Olha a fábrica aqui Olha aqui a plantação de palma aqui Uns capa-ventos Vamos dar uma entrada aqui pra conhecer a cidade Não tem placa? Se não tem placa, não deve ser Na voltinha por dentro de Jardim do Ceridó Não sei se tem estado, mas uma vez tinha Só uma vez Não tem mais Achei que tinha Acho que tá bom Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Deixa eu ir dar a volta Pelo menos conheceu uma estrada Sem saída Vamos lá A igreja toda com placa solar Jardim do Ceridó é a cidade vizinha de Caicó Não está acontecendo aqui Eu vi uma vez Eu vi uma vez aqui Aqui no centro Olha esse casarão Não é um casarão? Não, não é um casarão Acho que é Parece que estão reformando Estamos bem alto Estamos bem alto Aqui, ó Vamos subir aqui pra dar uma Estamos aqui, pessoal Em Jardim do Ceridó Firmando pra vocês mais uma cidade do RN Mais uma que a gente está conhecendo Nosso plano é Gravar todas As cidades do RN Então mais uma aqui Que aí o drone Subindo A gravar Por cima Olha aí A igreja 1891 Olha que porta bonita é essa Muito bonita, né Agora só Não descobri o nome Aí Nossa Duster aí Companheira de viagem Vamos ver se aqui a gente descobre o nome da igreja Um marco Comemorativo aos 500 anos do Brasil Jardim do Ceridó Jardim do Ceridó É um município brasileiro No interior do estado do Rio Grande do Norte Localiza-se a sudoeste da capital Distanciando-se 247 quilômetros da mesma Ocupa uma área de 367,640 quilômetros E sua população estimada em 2019 Foi de 12.396 habitantes Conforme o IBGE Sendo então a 51º mais populoso do estado Desmembrado de Acari Em 1º de setembro de 1858 Pela lei nº 407 O povoado de Conceição Passou ao município com a denominação Vila do Jardim Em 27 de agosto de 1874 De acordo com a lei nº 703 Para diferenciar de Jardim de Anjicos O município passou a ser chamado de Jardim do Ceridó O Santuário O Santuário do Sagrado Coração de Jesus Foi construído em estilo gótico De 1888 a 1892 No ponto mais alto da cidade Pode ser visto em toda a cidade Possui em sua torre um relógio Que até hoje serve para conferir a hora da cidade O Santuário do Sagrado Coração de Jesus O Santuário do Sagrado Coração de Jesus Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Também essa cidade é bem antiga. Aqui pegamos uma avenida. Se inscreva no canal. Olha só. Agora está estralado toda hora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Aqui é... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já estamos no canal. Já estamos em casa. E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.